E aí, galerinha, tudo na paz? Todo dia eu tô com esse cara aqui, né? Quem que é você mesmo? Matheus do Galê Correia. Ele é o Matheus, eu sou o Felipe, pai do Matheus. Hoje nós vamos jogar o jogo da bicicletinha. É isso? Boa, o jogo da bicicletinha. Galerinha, antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixem o like e... Ative o sininho. Engasgou? E esse jogo aí, é fácil ou é difícil? É fácil, já jogou. E eu já joguei? Comigo. Eu não lembro não. É aquele que a gente pegou aquela moto uma vez e saiu correndo igual um doido? Mas tem a moto aí? Ou não? Aqui mesmo. Ah não, vamos sem a moto. Vamos do bicicleta. É melhor. Ixi, ixi. Eu achei duas chances. Ai, sem vergonha. Antes de mais nada, qual que é a meta de like aí, cara? Cem mil. Cem mil likes? Galerinha, cem mil likes, hein? Se bater cem mil likes, o que você vai fazer? Ih, rapaz. Dá um mortal. Mas você sabe dar mortal? Sim. Sabe? Sabe nada. Eu sei. Sabe? Então tá bom. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu. Deixa eu ver aqui se eu... Mas a gente... Oxi. Não pode, muito rápido. Ê? Ê? Caraca, meu. Nessa fase aqui, ele é maguca, hein? Calma. Aperteu o botão. Errou. Ixi, vamos chegar lá no final só amanhã. Por quê? Gente, é ruim. Vai, 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 vai. Só porque você falou, mas tem ainda mais uma chave. Vai reto aí, ó. Não. Vai direto, senão vai cair do céu. Você sabia que essa pista de bicicleta está no céu? Não. Tá no céu, cara. Não, não. Se cair daí, bicho. Já era. Vai ir lá pro chão de novo. Vai pro chão de novo, verdade. Galerinha, deixa nos comentários aí se vocês jogam esse jogo. O que vocês acham. Se vocês acham que a gente é noob. É noob que fala? É noob e o outro é pro? Então, se você acha que o Matheus é noob ou é pro? Eu sou pro. Eu também. Quase, hein, cara? Você sabe que isso é uma moto, né? Eu acho que é uma bicicleta com carenagem. Não, com moto. Com moto? Sim. Agora, acelera. Vai. Cara, já engata a primeira ali. Vai-se embora. Olha o doido. Não. Vai, cara. Você viu que, pai? Hoje eu não tô brigando com o outro. É por causa da chance, não. Você viu? Eu vi, cara. Você tá aprendendo. Ah, eu não consigo ir devagarzinho. Eu não consigo ir devagarzinho. Eu sou doido. Você nem tá bom. Você nem tá bom. Ela tá igual. Sai igual doido, cara. De novo. Vai, vai, vai. Ui, vai, vai. Deixa eu ver no seu moniqueiro. Deu uma latinha. Ai. Caraca, velho. Tá, tá uma doido? Aí, ó. Falta pouco, hein? Bora, bora. Acelera. Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Eita, meu Deus Aí, ó, passei um monte Sou profissional, cara Mas você deixou eu ir junto com a fé? Deixei mesmo, olha lá Acelera! Nossa, ficou até de pé, cara Eu não sei, né? Eu não sei Aí, ó, se você ir reto aqui, ó Pulando certinho, caindo nos lugares Pode ser que dê bom Mas também pode ser que dê ruim, entendeu? Mas entendeu mesmo? Assim tá bom Lógico que tá, se tá passando, tá ótimo De grão em grão A galinha enche o papo Sabia disso? Olha o Cumbifu Panta 4, é o novo filme Depois não tiver nele Ou você quer ir agora? Não, pode ser depois Vamos ganhar a fase Acelera! Se você tivesse acelerado Tivesse estado pulando, você caçava Confia em mim Aí, ó De novo, acelera e pula lá E aí, ó Olha o Cumbifu Panta 4, é o que você falou? Não pode parar aqui não Vai lá, ó, ó Ó Olha o meu café Ei Ei Eu não sei se eu quero a doce chance Lembra que você pode ir duas Eu vou só uma Tá com medo? Não Engata primeiro e corre, cara Aí, bora, bora, bora Não, é porque eu espero cair um pouquinho Caiu o quê? Caiu o quê? Um pouquinho a bicicleta É só acelerar e pular Isso aí é um laser? É Ele pegar e corta a gente no meio? Não Só morre Só morre? Ah, então tá menos mal, né? Uhum Cortar no meio é ruim, né? Uhum Porque ele faz funk Se morrer, só vai morrer, né? Uhum Então tá bom Agora Vai! Aaaaaaah Só vou apertar pra frente e correr, hein? Ó E pular, quer dizer Toma Outro Toma Ah 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 Toma Ah 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 Quase, cara Quase quando eu salvou o checkpoint Quase Você vai cair assim Ah 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 Aí Aí, mano É que eu já sei, ó É, mano Nossa, é muito pequenininho Mas eu vi um cara fazendo isso De novo, panda Olha lá como ele foi panda O pessoal tá fazendo propaganda do filme, né? Sim O pessoal tinha que patrocinar a gente, né? Do filme também, né? Uhum O que você acha? Vamos fazer um filme depois? Fazer um filme? Sim Cara A gente faz o que você quiser, cara Talvez Mas lembra que você só tem uma chance Uma chance Uma chance só? Um Pai, posso ir aqui beber água? Vai tomar água A few moments later Não Boa Então você quer gravar um filme? Do Kong Fupanda Ou um filme do Matheus mesmo? Do Matheus mesmo Do Matheus mesmo Do Matheus mesmo Ah Mas não tem um filme do passado E agora tem que ir pra onde? Hã? Agora tem que ir pra onde? Ó, se você... Ó, dá pra fazer umas manobras aí, cara. Tem bora? Bora. Bora descer por aqui, ó. Agora é a seção manobra. Aham. Galerinha, comenta aí se vocês já chegaram até esse final, hein? Galerinha, já chegou? Nunca? Nunca? Nunca. Não, eu acredito que chegaram sim. O Gael deve ter cheio. Por quê? Ah, eu acho que ele joga. Ou ele não joga? Eu vou perguntar pra ele se ele joga. Pergunta pra ele. Passe aí, Galerinha, você joga? Aí ele perguntar o quê? Fala, cobrados. Mas se ele perguntar se ele joga, a gente tem que mandar... Eu vou falar pra ele. Eu vou te mandar o convite pra jogar junto com a gente. Hã? No meio da gravação. Isso aí, tá certo. Ele vai participar. Oxi! Oxi, você foi pra onde agora? Não. Ah, minha. Vai, cara, entra numa outra aí. Vamos embora, passar mais uma. Tá. Bora. Bora, 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 bora. Olha lá, ficou em primeira, hein, carinha. Cadê? É isso? Vai no panda, isso. No panda? No panda. Vamos ver o que tem no panda aí. O que será que tem no panda? Não tem. Galerinha, já entraram na fase do panda já? Esse panda é bom de luta, esse jogador. Oxi! Bom, 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 bom. Oxi, sim. Oxi, bom, bom. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Jade Palace. Olha aí. Olha aí a cara. O panda. Olha aí, ele falando. Oi, como é você? Oi, meu Deus. Quer ir. Você vai correr. E eu vou te pegar. Não vou me fugir. Vamos começar agora. Não, vai. Volta aqui. Não sei pra onde você foi, mas... Tem que apertar o E pra convidar pra equipe. Sobe aí a escada ali pra ver, ó. O que que tem? Ou é ali? Acho que tem que ir ali, ó. Volta ali. Pra cá. Não sei pra onde você foi, ó. Olha lá, estão assistindo filme, ó. É o trailer. Olha aí, fica aí paradinho pra gente assistir esse título. Galerinha. Hoje é isso. Ganhamos a fase da bicicletinha, certo? E terminamos aí com o trailer do Kong Fu Panda. Lembrando, se inscreva no canal, deixa o like. Ativa o sininho, certo? Qual que é a meta de like mesmo? Sete mil. Sete mil, ó. Sete mil. Mas acho que você falou cem no começo, hein? Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Tchau. Valeu.